Posso chamar o conjunto dos itens de 31 a 41, tendo em vista que serão deliberados em bloco, conforme dispõe o artigo 12 da norma organizacional número 18. Conforme que a decisão, o critério teor do relatório, a fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo, estão disponíveis em nosso sítio eletrônico desde a última quarta-feira, dia 8 de abril. O interessado, o diretor, se tem interesse de destaque em algum item do bloco, havendo interesse, submeto a votação do bloco, compreendido os itens de 31 a 41. Eu voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do exército constante do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Voto também pela aprovação do bloco. Sendo esse o último item da pauta, eu declaro encerrada essa 12ª reunião público-ordinária da diretoria. Boa noite a todos. Obrigado.